E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, galera, é o seguinte, ok? Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo e se inscreverem no canal, caso não se inscrevam, beleza? Se você tá assistindo esse vídeo é porque você provavelmente tem interesse em Dragon Ball Super. E é o seguinte, galera, saíram os dois... a sinopse do próximo episódio, que é o episódio 109 e 110, que na verdade são dois episódios, que vai ser um super especial de uma hora. E saiu também o título dos próximos episódios, que seria os 111, 112 e 113. Olha só, primeiro vamos começar por aqui. O episódio 111 se chamará Rito vs Jiren. Então a gente pode prever, obviamente, uma luta do Rito contra o Jiren. Só me resta saber se será que essa luta do Rito contra o Jiren será a luta definitiva pro Dragon Ball? Ou será que vai ter mais, né? Que o Jiren vai fugir ou alguém vai intervir e tudo mais. Essa que é a questão, na minha opinião, que faz com que o episódio surpreenda, ok? Vamos ver o que vai acontecer. Se o Rito vai acabar sendo eliminado ou se alguém vai acabar salvando ele, ou se ele vai fugir ou qualquer coisa do tipo, ok? O episódio 112, a determinação de Vegeta. A gente vai ver que já vai ter outro foco aí, né? Provavelmente não vai ter foco no Rito nem no Jiren, que é quando o... Quando o Vegeta lá tá determinado a fazer alguma coisa, né, cara? A determinação de Vegeta, provavelmente, será que alguém mexeu com o ego dele? Não sei. Mas deve ser alguma coisa interessante que vai acontecer. Eu não acho que essa determinação de Vegeta aconteça por causa do Rito, muito menos do Jiren, ok? Eu acho que vai ser com outro personagem. Talvez a Ribriani, será? Se for, vai ser muito legal o que vai explicar por que Vegeta tá lutando contra ela na abertura. Já que até agora a gente só viu ele trocando um pouquinho de golpes. Não faz muito sentido isso, né? Já que na abertura aparece o Goku e o Rito, ou o Goku e o Jiren lutando lá. E essa luta vai ser incrível. E o episódio, galera, 113, o amor dos Saiyajins por luta. Exatamente, galera. Vai ser interessante ver isso também. O amor dos Saiyajins por luta, será que vai envolver somente o universo do Goku, né? Que seria Goku e Vegeta. Ou será que vai envolver outros universos, como outro universo, como por exemplo o universo 6, né? Que tem, a gente sabe que tem o Kayabo, tem a Brolina, né? Enfim, tem a Kayo, né? No caso, que seria... Tem também a nossa querida Caulifla. Então, o que será que vai acontecer? Será que o Amuto sai a disparu luta apenas do Goku e Vegeta? Ou será que acontece também de outro universo? No caso, do sexto universo. Do universo do nosso querido Champa e da nossa querida Vados, ok? E galera, agora vamos partir aqui, tá? Aqui, ó. Bomba Sinopsis do Especial de 1 Hora, episódios 109 e 110. Ou seja, esses episódios serão posterior, ok? Olha só. Confira abaixo a Sinopsis do Especial de 1 Hora e Dragon Ball Super Beleza. Divulgados pela revista japonesa, ou seja, já é algo confirmado, tá? Olha só, vamos lá, galera. Primeira revista. Com o torneio mais perto da metade, os deuses do universo 11 ordenam a Jiren que esmague Son Goku. Goku se prepara para lutar contra a Jiren, o guerreiro mais forte do universo 11. Então, já é algo que é confirmado, embora todo mundo sabe, sempre resta aquela duvidazinha, né? Tá aí, Jiren é o mais poderoso. No entanto, como Jiren libera seu ki, ele supera todos os participantes. Goku não fica para trás. Ele se transforma em Super Saiyan Blue e aumenta o Kaioken ao máximo. Ou seja, nós veremos novamente aquela transformação do Blue com o Kaioken que ele usou contra o Hito, né? Lá na saga do 6º contra o 7º universo. Vai ser muito legal ver isso. E agora, galera, a segunda revista, né? Que é a segunda parte do episódio, é a seguinte. A batalha feroz entre Goku e Jiren começa. Dois episódios serão transmitidos, seguidamente com um especial de outono título. Especial de outono de uma hora. Uma hora, galera. Uma hora de Dragon Ball Super. Eu vou chorar, galera. Eu vou chorar. Estou muito emocionado, mano. Uma hora de Dragon Ball. Enfim. Esta é a batalha final de todos os universos. Son Goku vs Jiren. Caraca, mano. Será que esta tradução está certa? Será que vai ser realmente a última batalha? Meu Deus do céu. Realmente incrível. O guerreiro mais forte do universo 11, Jiren, finalmente entra em ação. Seu poder esmagador. E apesar de Goku desafiá-lo usando o Super Saiyan Blue com o Kaioken máximo, não adianta nada. Caraca, mano. Caracaraca. Galera, eu não estou acreditando mais, mano. Goku tem todos os seus ataques desviados e acaba derrubado ao chão. Bom, no entanto, um que nunca visto antes entra em erupção no seu corpo. Olha só, galera. O que será? Obviamente, isso daí é o Super Saiyan Limit Break, né? Esse aqui da foto. Eu quero saber o que faz com que o Goku desperte esse poder. Será que é o simples fato dele tomar porrada? Porque em todas as sagas que o Goku despertou poder, teve um sentido especial. Na saga Sayajin, que ele despertou o Kaioken, ele tinha treinado pra caramba pra despertar o Kaioken. Na saga Freeza, que ele despertou o Saiyajin, foi porque matou o Kuririn, né? E tava ferrando todo mundo. Ele ficou com muita raiva e virou. Na saga Cell, que o Gohan virou o Super Saiyajin 2, foi por causa da raiva dele, né? Enfim, toda a saga teve uma coisa interessantezinha. Então vamos ver o que vai aguardar isso daí. Se vai ser do nada mesmo, só porque tá apanhando. Ou se vai ter um contexto por trás. Galera, muito obrigado a vocês que assistiram. Eu tô muito ansioso pra esses episódios. Meu Deus do céu, mano. Realmente é uma coisa incrível. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Fui. Fui.